Chefe, eu sei, é muito complicado falar com a seguinte vez deste microfone, mas eu sei consumir um quadro de sítio. Eu, eu, eu tenho uma direção, chefe. Eu tenho recebido umas cartas, umas cartas estranhas. Eu trouxe aqui uns exemplos e eu vou a citar-los. Cripa, Deus anda a morte. Por favor, mata, no passo dos coelhos e o meu espalho. Cripo e o meu aumento, por favor, 4, eu vou a citar o meu espalho. então eu tive uma ideia é amenaLDIS, sim amenaLDIS Ai pode sustentar os dois sociais, ai pode sustentar os dois sociais é só uma festa a não futar muito outra vez